Música Chata Olá gurias e guris, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 22 de outubro E eu fui editar o vídeo de Projeto Rapunzel no mês de setembro E vi que eu gravei em duas partes, né? E eu vi que o final do vídeo, segunda metade Eu perdi, eu deletei, eu não sei o que eu fiz Eu acho que quando eu editei os vlogs da obra Eu acabei deletando também esse junto Então agora eu vou ver o que eu perdi O que tá faltando eu comentar Vou gravar de novo E, né, é isso Depois eu levo vocês lá na obra Tá tão bonito a obra, tá andando Tá ficando, ó, tô louca pra morar naquela casa Olha a minha florzinha, riquinha da mamãe dela Coisa linda E vai abrir outra aqui E vai abrir outra aqui Ai, coisa linda Eu amo essa argurizinha Já tá tudo rebocado esse lado Gente, aqui um lá, aquela abertura ali, ó É só pra passar material, viu? Depois eles vão fechar, não vai ter abertura pra esse lado Olá, gurias e guris Gente, quando vocês têm obra e tem um sofá na frente do seu guarda-roupa Já trocamos as fraldas da Pot Baby Mas foi uma novela Demorou horrores pra eles fazerem essa... Pra eles fazerem essa troca pra nós Porque é uma sacanagem, né? Porque a gente compra todo mês nessa farmácia A gente não gasta pouco Agora foi 500 Agora foi 500 reais na farmácia E eles lá fazendo novela pra fazer a troca da fralda O pacote fechadinho A gente com a nota Só pra dificultar Só pra fazer novela mesmo A gente ia almoçar Nós íamos almoçar, comprar um almoço Mas não vai dar tempo A gente demorou tanto na farmácia Que os pedreiros já devem ter voltado do almoço Devem estar lá na frente de casa nos esperando Então a gente vai pra casa E depois eu vou dar um jeito de providenciar um almoço Pra mim e pro Babisco E eu estou roxa de fome Você tá com fome, Babisco? Não tô não Mais ou menos Ah, eu não tô mais ou menos Eu tô desesperada Eu tô roxa Gente, finalmente o almoço Tá bem bonito o nosso almoço, né Babisco? Muito bonito Então eu vou comer, finalmente Aqui estão as fraldas da Pot Baby Comprei extra, extra G É extra G Mas não tinha então Comprei extra, extra G Pode ser que dê certo Não é, tô bem Comprei não, troquei, né Mas eu vou olhar na nota Pra ver se eles me venderam Se eles realmente trocaram as fraldas Ganhei esse pendrive aqui do Babisco 16 GB Melhor do que isso Só que se eu comprar um HD externo É que eu tô fazendo os vlogs da obra Mas eu ainda não estou publicando Então já não tenho mais onde guardar Então ganhei um pendrive de 16 GB Por 49 Pila Tá caro? Tá barato? Porque o de 8 GB Era 39 O dobro por 10 GB A mais, então O Babisco me deu de 16 GB Mas eu não entendo essas coisas Não sei se tava barato Se tava caro Se foi uma boa compra Ah, e essa marca aqui vocês conhecem? Me dêem umas dicas Ah, já fiz o vídeo do projeto Rapuseu Setembro Só tá salvando agora Babisco está assistindo Eu queria estar assistindo também Mas não dá Tem bastante coisa pra fazer pro blog Cuidar a obra São 6 e 10 da tarde Já encerraram o expediente Essa parte aqui de cima Já está toda rebocada Já fecharam aquela abertura lá E eu vou olhar lá dentro Ver o que mais que eles fizeram A parte dos fundos também já foi rebocada Quer dizer, a parte de cima, né? Aqui embaixo ainda precisa Mas, ai, tá ficando já com jeitinho de casa Então, gente Já é 22 horas e 34 Eu já estou na cama Eu já publiquei o vídeo do projeto Rapunzel Mês de Setembro Agora eu vou fazer o post do vídeo aqui no blog Vou usar o meu pendrive novo Pra tirar uns vídeos que estão aqui no Note Pra passar pro computador Pra eu editar É só tags E vou escolher entre esses dois esmaltes Eu adorei esse recorte aqui na pincelha Da Risqué Como eu estava com muito clarinho Então, acho que agora eu vou escolher esse aqui Que é meio berinjela I love New York Mas esse aqui não tem foco Não vai dar pra mostrar E era isso Acabou meu dia E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri